Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar de um ativo que eu gosto de ter sempre analisado, dado o potencial do ativo, a falta de disponibilidade de acessar esse tipo de operação, pela falta de grande quantidade de ativos assim, então é um ativo que eu gosto de sempre ter analisado, que é a Santos Brasil, de logística portuária, uma operadora de portos, para entendimento da dinâmica da operação, o vídeo do quarto trimestre de 2018 aqui embaixo, dado que a dinâmica é basicamente a mesma, de container vindo de importação ou container de exportação, ou ganho maior por container de importação e por aí vai. Para entendimento do movimento recente, vídeo do primeiro trimestre de 2020 e em diante, justamente para ver toda essa dinâmica durante esse período, batido de curiosidade, mas para quem quiser conhecer o ativo mais a fundo, aqui só um acompanhamento do trimestre, justamente pelo explicado, é um ativo muito positivo, consistentemente no radar, dado que eu gosto de estar pronto para atuar, caso a gente tenha algum desconto, a gente chegou perto, a gente tem algum desconto recentemente, então se eles parem os próximos de R$5 a ação, começa a me interessar violentamente aqui o ativo, a gente já teve outras operações aqui nesse ativo, a última foi fechada e comentada no vídeo do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo para quem quiser ver, a gente passa diretamente para o do diligence, onde a gente vê, não tem muito para encher linguiça aqui, é os indicadores operacionais, a gente vê dinâmica positiva, estável em longo curso versus cabotagem, cabotagem basicamente quando é transporte ali intra-costa brasileira e longo curso quando é para outros países, outros portos, que não brasileiros. E continuidade na melhoria no nível de handling versus transbordo, transbordo quando para aqui para trocar para outro navio e aí fazer cabotagem, ou handling ali, no caso quando de fato para, entra nos storages ali, nas áreas de armazenagem, por aí vai que é muito mais positivo para a gente. Movimentação de containers, com um pouco mais de informação na tela, a gente vê aí os três portos ali, com Santos, Vila do Conde e Imbituba, para o pause, para quem quiser se informar um pouquinho mais, eu não vejo necessidade de ficar aprofundando aqui nessas partes, é operacional que eles fazem muito bem. O TEV de veículos e logística na sequência, com armazenagem ali de grãos, se não me engano, de comod, novamente, apenas para a informação, quem tiver interesse, o pause, aqui é muito mais um acompanhamento do resultado, só para garantir que as coisas estão alinhadas, o Dilligence mostra uma operação indo muito bem, aliás, para quem quiser aprofundar mais na operação, é só olhar a quantidade absurda de vídeos que tem aqui embaixo, justamente acompanhando a operação até esse momento. A receita líquida, com crescimento de 5,7% year and year, quando eu falo trimestre, o EBITDA, com crescimento de 24,2% year and year, a margem vai a 42,3% versus 36% no mesmo período do ano passado, com a evolução consistente, como vem sendo todo trimestre, lucro líquido, com crescimento de 23,2% year and year, a gente começa a ver inicialmente um delta redução na capacidade de evolução mais agressiva da operação, que é mais do que natural. Ela veio com um crescimento bem agressivo nesse ano. A operação continua com o caixa líquido, 2022, como a gente pode ver, com investimentos mais fortes do que o mesmo período do que o ano anterior. Basicamente, aqui a operação alinhada com a continuidade no radar, vem aí operando muito bem, a gente vê isso refletido na operação financeira, e isso acaba sendo refletido também no preço, que não está dando ali muito espaço de níveis mais altos, o que não é provavelmente um problema justo com a operação, mas coloca a alocação em perspectiva, de modo que eu tenho interesse aqui no ativo, mais em preços mais baixos, sendo para quem tem uma análise, justamente para manter durante esse período intratrimestre, a garantia de que não, a gente olhou a operação, ela continua alinhada, caso esse preço derreta, dá para ir direto para cima. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma roba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar, que quem aprende a pensar bolsa, operar com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, com abertura de mercado logo cedo, e mais uma análise até o final do dia, chegando no final de semana, a gente faz aquele negocinho de perguntinhas, para ver o que a gente analisa. Valeu galera, beijão! Obrigado!